Eu tenho medo, assim, de que as pessoas me critiquem ou que elas pensem, sei lá, alguma coisa ruim a meu respeito. E eu sinto, assim, que eu não posso errar em nada, sabe? E eu fico muito ansioso. Você poderia me dar um exemplo prático de alguma coisa assim? Ah, quando eu tenho que falar em público, por exemplo. É muito difícil. Me dá batedeira, eu suo muito, é muito estranho. E eu fico lá parado, olhando, eu já saí correndo uma vez de um seminário, porque, nossa, eu não queria que ninguém me visse assim. Isso tem atrapalhado muito a sua vida? Eu tenho atrapalhado muito, viu? Parece que falta aia no peito, às vezes, assim. Eu quero melhorar, sabe? Eu queria poder interagir com as pessoas, mas é muito difícil. Existem outras situações que você fica ansioso, mal, desse jeito? Comer em público, por exemplo. Eu tenho medo de, sei lá, derrubar comida, tremer e as pessoas olharem pra mim. Eu também tenho medo de, por exemplo, comprar roupa em loja, assim. Eu não consigo falar que eu não quero alguma coisa, não quero, sei lá, uma camisa, mas eu acabo comprando o que o vendedor me mostra, mesmo assim. Às vezes, sabe? É melhor, eu prefiro comprar pela internet, que é muito mais fácil e eu vou sofrer menos, assim.